Com certeza, até porque eu e o Matheus já estavam até conversando esses dias também, em relação à diversidade nos nichos mais famosos, sabe? Por exemplo, finanças é um nicho que tem bastante gente criando conteúdo. E apesar de que é difícil você, sei lá, falar de outra coisa, sei lá, você fala de ações. Você não vai falar de outras ações, todo mundo vai falar das mesmas ações, vai falar das mesmas estudos e tudo mais. Só que o jeito que você vai falar é completamente diferente. Então, tipo, eu acho que puxar para o lado de humor ou para um lado mais divertido, acho que essa é a palavra certa, entende? É algo que vai, tipo, aquele público que não aguenta assistir um vídeo de pessoas X porque é entediante, vai querer ver o vídeo do Júnior Favorito porque é de boa. Eu, inclusive, ver um vídeo do YouTube de você hoje, tipo, apesar de ser rápido, passou, tipo, assim, é rápido, mas passou mais rápido do que parecia o vídeo. Então, muito bom. Entendi. É, mas é isso mesmo, mano. Isso que você falou é muito, acontece muito porque não dá para, eu vou mandar real, mano, não dá para você crescer hoje no YouTube, seja no YouTube, no Instagram, no TikTok, não dá para você crescer, é muito raro você crescer sem você ter um diferencial. Então, se você pegar a sua câmera ali e posicionar e falar que nem um robô certinho, com as pessoas ensinando qualquer assunto, você dificilmente vai crescer, mano. Você tem que ter algum diferencial. Tudo bem que se você pegar, assim, ah, o Primo Rico, ah, a Natália Arcuri, eles são, eles, tipo, eles já são famosos, tá ligado? Mas hoje em dia tem muita competição. Então, se você for um cara muito comum, é muito difícil você crescer. Então, você tem que ter um diferencial. As pessoas falam para você ser você mesmo. Sim, isso está certo, mas tem algum diferencial. Eu, por exemplo, o meu diferencial é o próprio Junão, né, o Junão do Havaí multimilionário. Então, é a minha estratégia para crescer no TikTok, você pode definir a sua, mas hoje em dia é muita competição na internet. Então, não dá para você crescer. É muito difícil, não dá uma palavra muito forte, impulsivo é uma palavra muito forte, mas é muito difícil você crescer sendo mais um na multidão, entendeu? Você tem que ter algum diferencial. O meu diferencial é esse, é o personagem. Com certeza, e a gente vê muito isso, de tipo assim, o pessoal falar, mas o Primo Rico, mas tipo assim, o Primo Rico começou quando a concorrência era muito menor. E a gente também vê assim, eu falo, cara, não é porque o Primo Rico faz um vídeo sentado falando que você vai fazer um vídeo igual do Primo Rico, porque a produção do vídeo dele, toda a equipe dele, toda a pesquisa para o conteúdo exato que ele faz é muita coisa que querendo ou não, uma pessoa só, sem investimento, querendo realizar um sonho, mesmo que pareça a mesma coisa, não é a mesma coisa. E às vezes o diferencial está na sua personalidade, é isso que é interessante. Tipo, tu pega algo que você sabe fazer e fala, poxa, eu vou encaixar isso aqui, seja puxar para o humor, seja puxar até para algo mais cinematográfico, seja puxar algo tosco, tá ligado? Tem gente no TikTok que faz conteúdo sério, mas tipo assim, você percebe que o conteúdo é escrachado, né? A gente chama de gênero trash, tá ligado? Então é tipo, e aquilo é legal, é interessante, mas tipo, porra, o cara está se aproveitando do bagulho ser ruim e fica bobo por causa disso. Então, não tem um diferencial, eu considero até uma preguiça nos dias de hoje quando a gente fala de marketing de conteúdo, porque cara, você quer absorver mais do mesmo? Eu acho que ninguém quer. Sim, mano, está muito saturado de gente comum. É estranho falar isso, mas é verdade, mano, está saturado de gente pegando a câmera e falando que nem um robô para a câmera. Está saturado de gente fazendo assim, então você tem que ter algum diferencial. Isso é muito real, mano, muito verdade. Isso é muito real, mano, muito verdade.